Então eu vim pro infinito estrelasar O dia a dia, o dia a dia e com o meu A dignidade e tradição merecem respeito A história da nossa raiz chegou na sua hora É a alma de um povo feliz O vermelho e branco é a minha paixão Conjunto musical, São 24 de 2017 São 24 de 2018 O samba que é de 2017 Bateria, swing da fúria Assim é que ele vai adorar Mas a pessoa faz a vitória conquistar Buscar a sabedoria na força da fé E dar o ensino e manter a fé Independente do que vier O rito sagrado e a devoção A paz sobre a luz da religião Quem sabe um dia em nossa utopia Se ele é tão sábio quanto o sábado vai Pelos olhos da emoção Eu venho O amanhã o machista seria Onde de espiração é sinfonia A magia do meu lado Mestre Tira e o casal O primeiro casal do mestrado A nossa bandeira da gente Onde de espiração é sinfonia 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 Quer acatar o sonho No dia em nossa utopiação Usando a razão Então eu vi Então eu vi E me 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 vi E o dia E me vi E o povo É Onde de idade E tradição É nesse respeito A história da nossa raiz É de uma saora É no amor É do povo O vermelho e branco É a minha paixão É sabedoria pro meu caminhar Eu dançando o corpo, mas eu vou vencer Segura que eu quero ver O verde e branco é a minha paixão Eu dançando o corpo, mas eu vou vencer Segura que eu quero ver Mas meu amor, eu dançando o corpo Muito obrigado a todos que estão aí Acompanhando as transmissões do blog Infelizmente não está aparecendo aqui pra gente ver Não está aparecendo quem está assistindo Mas eu agradeço a todos que estão aí Agradeço a todos que estão acompanhando as transmissões do blog Alvin Chegou no casal, o casalzinho De mestrado e porta bandeira, de santo ao quadro Ponte de inspiração é sinfonia A magia do meu caravão A magia do meu caravão Então nós estamos mais do intervalo Daqui a pouco voltamos Outras atrasções aqui da festa de coração A nova rainha de bateria da Santa Casa Obrigado galera, até a pouco voltamos Até a próxima